No vídeo de hoje, eu vou fazer um upgrade na minha mega base no Minecraft. Pra você que não tá ligado, nos últimos episódios eu venho trabalhando em fazer uma base cada vez maior e melhor aqui no Minecraft Survivor. E atualmente, essa é minha mega base. Brincadeira, não é não? Calma. E atualmente, essa daqui é a minha mega base. Porém, como vocês podem ver, por mais que ela esteja bonita e decorada, ela ainda precisa crescer. No meu vídeo de hoje, a gente vai dar uma expandida maneira nela. Então, se você quer ver como vai ficar minha base, os próximos planos pra ela e como vai funcionar o vídeo de hoje, É muito importante que você veja o vídeo até o final pra entender tudo da nossa base. Se inscreva no canal pra receber os próximos vídeos. E o melhor de tudo, deixa o gostei do vídeo pra ajudar o Mano Lajota, fechou? Vale lembrar que se a gente chegar a 900 mil inscritos ainda esse mês, eu vou pintar o cabelo pela primeira vez na vida e vocês que vão escolher a cor. Então, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Bom, e pra quem não viu o último episódio, eu fui junto com o meu Mano Apu descobrir um novo método pra achar a nederita debaixo da lava, como se fosse um x-ray, só que um pouquinho diferente. E com ele, eu peguei alguns, como prometido, porém, eu falei que ia pegar o resto em off, por causa que era um processo que ia levar um certo tempo e tudo mais, e acho que não ia ficar tão legal no vídeo. Bom, pegamos um pouquinho a mais. Bom, agora a gente só precisa esquentar tudo, por enquanto eu vou deixar uma fornalha provisória aqui, maldinho da lava e traca pra esquentar. Junto com os ourinhos, e assim a gente vai poder fazer a nederita pra nossa armadura. Mais ou menos assim. Pronto, tá esquentado, agora a gente pega um ourinho. Tem um ourinho aqui, ou não? Ó, se eu não tiver ouro suficiente, vai ser engraçado. Eu não tenho ouro suficiente, nem ferrando. Será que é difícil pegar ouro? Na real, o menino apu, ele minerou aquele buracão lá, e ele falou que colocou as coisas que veio pra cá. Então, na teoria, se tiver ouro aqui, é só pegar a vontade, né? É, só que acho que ele deixou na casa dele. Vamos lá pegar o ouro do apu. Pegar ouro, pegar ouro. Mano, o apu tem muito ouro, mas ele tem o ouro dele tudo em minério, eu vou ter que esquentar. Mas ó, peguei a cutinha certinha que eu vou usar pra não pegar mais dele, né? E mais tarde eu tenho que falar com ele pra pegar o semendinho aqui pras ferramentas também. Tá, deixa eu botar esses ourinhos pra esquentar aqui. Prontinho. Tá, vamos transformar tudo em nederita, né? Vai dar oito barras, ou seis? Deu oito barras, ô louco! Deu mais do que eu achei, caraca! Não, ótimo, ótimo. Vamos transformar nossas coisas, então, vai. Armadura. Caraca, que da hora! Vamos lançar o machadinho também. Essa pá é boa, também vai. Aí sobrou duas, que basicamente essa picareta eu nunca vou fazer, porque eu gosto de ter diferenciado as picaretas. Então, basicamente, eu tenho pra uma enxada e pra uma espada. Mas esses dois ficam pra outra hora, porque eu não vou fazer eles agora, não. Bom, só por enquanto, vamos esconder nossas nederitas no meu cofre. Só pra manter no sigilo que ninguém pega, né? Aliás, vamos falar com o Apu, aproveitar que ele tá online ali, ó, parado, e vamos ver com ele pra gente pegar remendo. Vovô, remendo, negociar, LGJ Minecraft. Quem disse que eu tenho? Você tem. Quanto você precisa? Seis. Tá, você tem doze esmeraldas? Com doze esmeraldas eu consigo seis. Que pergunta aleatória, eu não sei, calma. Eu tenho duas, serve de algo? Dá pra eu conseguir um remendo. Ó, quer ver eu conseguir mais rapidinho? Não, eu sei que você vai conseguir, isso é incrível. Não, eu vou conseguir. Tô minerando aqui nos baús do Delete, calma aí. Nossa, ele tá aqui na porta, mano. Ah, ele tá ausente. Ih, deu bom, Apu. Sei de nada, hein. Quantos que você queria mesmo, Apu? Eu preciso de doze. Doze? Ó, vou até levar treze pra te dar um de presente aqui, ó. Cortesia da casa, pra ver de minerar, tá bom? Tá bom, tá bom. Multiplicou na fortuna, né? É, eu tinha fornido na três aqui, ó. Mineirei nos baús aqui. Nossa, tô aí. Deixe me entregar em casa, tá bom? Tá bom, tá bom. Valeu, véi. É nóis, é nóis. E bom, agora que a gente já tem as ferramentas, só falta uma coisinha pra nós. Os blocos. E como a gente vai expandir o nosso castelo, muitos blocos vão ser parecidos. Como esse tijolo de pedra, de orito, de orito polido e até esse concreto aqui. Então, obviamente, vamos começar pelo mais difícil. Vamos atrás de concreto. A parte boa é que agora, como a gente tem a lata, a gente pode ir pro bioma de pegar areia bem mais rápido. E também porque a gente tem uma pá bem melhor. Então, vamos lá. Vocês não têm ideia do medo que eu fiquei de fazer esse voo aqui, batendo uma parede. Enfim, tenho tudo o que precisa, então, bora lá. Eu não lembro se era mais pra lá, mas aqui já dá pra pegar areia. Tá, deixa eu só abrir a conta câmera pra fazer a time lapse, então. E bora pegar aqui, gente, que é um local bom. Então, bora lá. Ó, gente, pegamos aqui todas as areias e eu peguei uns cascais do baú do Apu. Agora, é só a gente arrumar a construção. Só que eu vou ter que pegar esquemete que dá lá no outro mapa, só pra garantir que vai estar tudo certinho. Então, eu já volto com tudo pronto. É, peraí, peraí. Ó, gente, na moral, eu tava pensando aqui antes e seria mais prático se a gente parasse e pegasse primeiro os corante branco. Porque da última reforma pra cá sobrou um montão de corante branco no nosso baú. E aqui no servidor tem um datapack que nos ajuda a fazer o concreto mais rápido. Basicamente, eu pego um concreto pronto, eu jogo ele num caldeirão assim, eu pego ele, dropo e ele vai entregar o cimento pronto lá. É bem mais prático do que só colocando e quebrando, que não gera nada no jogo. Então, basicamente, a gente pode usar esse sistema pra nosso favor e pra poupar tempo. Então, vai ser bem legal. Então, vamos começar fazendo já. Vai ser uma boa. Tá bom. Ah, que? Água, água. Ah, foi o House. Eu não tive nem reação. Tem um baú aqui. Tá, pelo menos o Apu me entregou o semendo, né? Tem uma água lá, vamos pular nela. Mano, por que o House fez isso? Foi o House, né? Quebra-se aqui só pra não morrer mais. Ah, qual? Não, na moral, qual a necessidade? Eu esqueci até de usar eletra. Mano, eu simplesmente travei sem reação. Ó, carpete roxo. Tá, tem uma placa, né? Devolve minha picareta. Traço o A. Foi o Apu? Foi o Apu? Ou foi o Pedro que fingiu que é o Apu igual fez a picareta? E como eu saio daqui se tá trancado? Eu pedi pra alguém pisar na armadilha de casa pra eu conseguir sair. Ah, ô, na moral, gente, comenta aí no vídeo, mano. Pode comentar se foi o Apu ou se foi o Pedro, mano. Vai ter volta. Vai ter volta. Ele. Ele simplesmente saiu. Ele nem desmutou no Discord. Ah, pro player, se prepara. Deixa eu desligar isso daqui por enquanto, né? Como que ele fez esse sistema? Ah, tem uma redstone aqui, ó. Eu vou deixar por enquanto. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou decorar minha casa e depois eu vou reativar esse bagulho. Quem vier aqui vai morrer. Bom, deixa eu só pegar uma XPzinha aqui pra poder reparar meus itens. Tá com a remenda em tudo. Pelo menos, aproveitando que nasciam os livros agora. É, não deu muito XP não, porque o Pedrux veio pegar. O Pedrux tá pegando XP toda hora. Bom, depois eu boto esse semento, então, vai. Vamos voltar ao que a gente tava fazendo, que é os concreto branco. Ó, é como eu falei pra vocês. A gente faz cimento pra caramba. Nossa, tem mais o que vai precisar na vida toda aqui. E agora a gente tem que achar um caldeirão. Eu acho que eu não craftei caldeirão nessa série ainda. Bom, agora tem. Vamos deixar ele aqui por enquanto. E o único que você tem que fazer é tacar água e jogar os concretos. E pegar tudo como cimento. Não, ao contrário. Mas funcionou. Que importa. Cara, eu sempre me confundo com esse negócio de concreto e cimento, mano. Eu não sei se é porque é um bloco muito parecido ou o que quer. Mas, literalmente, eu sempre me confundo. Mas, só por via das dúvidas, eu vou deixar uma plaquinha aqui na casa do Apu. Esse dia aqui, ó. Fica ligeiro, Zé. Ele vai se sentir ameaçado, eu acho. Mano, eu ainda tô de cara, mano. O Pedrux fez o bagulho, me culpou. E eu que sofri. Mano, eu vou me vingar dos dois. Eu vou me vingar dos dois. Enfim, o primeiro passo da nossa construção é, antes de quebrar, a gente vai ter que destruir uma área enorme. Então, vamos começar isso aqui, ó. Se eu não me engano, eu já marquei toda a área aqui, ó. Vamos ver. Tudo que é bloco rosa é bloco que vai sair ou vai mudar. Vermelho é bloco que vai mudar e rosa é bloco que vai sair, gente. Meu Deus, eu vou ter que remover essa montanha toda aqui, né? Então, deixa eu aproveitar e falar pra vocês enquanto isso, né? É, a minha ideia pra cá era, mais ou menos, fazer uma arinha na qual eu pudesse, tipo, ter um, aspas, um forte na minha base. Pra eu poder botar tanto animais quanto plantações que eu quisesse. Ou, quem sabe, um aldeão. Eu acho que já tá na hora de eu ter algum villager, óbvio, tipo, pra poder cuidar das minhas construções. Fazer uma farm de comida com aldeão e tudo mais. Então, eu acho que agora é uma oportunidade boa pra gente começar a mexer com isso. E, ó, pelo que eu tava olhando, a parte da remoção de blocos vai ser grande. Ó, toda essa área aqui, ó, a gente vai abrir um buracão, saca só. Meu plano é o seguinte, eu quero primeiro remover todos os blocos que tem que ser removido. E depois a gente olhar como que vai ficar. Por causa que eu não sei como que vai ficar assim, tipo, só o vácuo sem os blocos, tá ligado? Quando eu fiz isso daqui, galera, não parecia tão grande não, hein? A parte boa é que agora também eu tenho uma pequena de toque suave. E ela tem remendo, então eu posso... Ela tem remendo? Ela tem remendo. Então, eu posso coletar pedras, que é uma coisa boa pra gente, pra poder fazer nossas construções. E também a gente vai ter um bom uso, porque não vai ter que esquentá-las pra fazer nada, né? Enfim, eu tô com vários planos de expandir a base cada vez mais. Então, comentem aí o que vocês acham que a gente pode fazer tanto, tá ligado? Ui, essa árvore aqui vai ter que ir embora, né? Não, mas tá de boa, porque eu replanto na casa do Pedrux, como sempre, né? Manter as tradições, eu acho que é importante. Boa, chegamos na altura do chão. Então, basicamente, agora é só remover essa montanha aqui nessa área. Pronto, acabamos de cavar a área. E é isso daqui a área que a gente vai usar. Vai usar um pouco mais aqui pra torre, aqui pra outra torre. Só que daí eu nunca vi ainda, porque eu vou cavar na hora. Bom, vamos começar agora tirando essa árvore aqui. Parte boa, mano, Minecraft.18, é que tira a árvore. Ficou cada vez mais fácil agora com essa enxada aqui. Ela nem encantamento bom tem, ela já quebra instantaneamente, isso é bom demais. Boa, vamos lá rapidão plantar na casa do Pedrux. Boa. Aí, ó, agora sim, melhorou bastante, né? Agora a gente espalha a grama por aqui, bateu o chãozinho de grama. E começamos a build. Só que agora vai dar sorte de trabalhinho. Então, vamos de timelapse. Vai dar um trabalhão, na real. Bora lá, vai. E, ó, gente, como tá ficando, ó. Obviamente ainda faltam muitos detalhes, mas... Eu fiz um murinho aqui, como vocês viram no timelapse. Aproveitei e levantei o comecinho dessa torre aqui. Vão ser uma torre aqui e vai ter uma torre aqui nesse buraco aqui, que é um buraco de parede. Mano, tá ficando legal. Eu tô gozando do resultado. O problema é que eu não tô conseguindo achar ângulo pra gravar timelapse dessa parte. Aqui vai ficar estranho por causa da torre, né? O que eu tô achando é que vai ser mais prático, na real, eu levantar essa torre aqui e mostrar pra vocês. Depois levantar outra e mostrar. Então... É, eu vou fazer isso. Eu vou levantar essa torre aqui, depois eu mostro, depois levantar outra torre e depois eu mostro. Vai ficar mais prático. Então, pera aí, pera aí, gente. Até já, já. Calma aí. Prontinho. Terminamos de fazer aqui mais uma torre. Deixa eu ver aqui pra vocês verem como que tá ficando, mano. Já tá ficando bem mais maneiro. Ó, ó, ó. Cara! Ó, tá ficando doido. Deixa eu mostrar lá de fora pra vocês. Mano, olha que doido tá ficando a nossa base, mano. Eu fiz uma torre igual essa daqui, só que eu subi alguns blocos de altura, como vocês podem ver. Mas, ô, já deixou bem mais magnífico a construção, né? Olha isso. Cara, da hora demais, na moral. Agora, eu quero fazer uma torre dessa pra lá. Essa aqui é bem mais facinha de fazer, como vocês podem ver, porque ela só usa tijolo de pedra e um padronzinho básico de orito, concreto e tijolo de pedra e de orito. Então, é bem facinho. Eu tenho as janelinhas aqui também, só vai faltar essa escada, eu acho, né? É, eu vou fazer mais escadinha dessa aqui, mas dá pra fazer um corteiro de pedra rapidão, então vai ser de boas. Enfim, vou fazer mais uma dessa aqui, e quando estiver pronto, eu volto. Mas, aí vai ser rápido, ó. Pode ficar tranquilo, vai ser assim, ó. E pronto, gente. Eu fiz aqui. Manos, será que com um Minecraft aberto, meu PC vai morrer se eu botar os shaders? Vai, vamos testar, vai. Bom, como o meu PC não aguenta, eu vou ficar parado em alguns locais, e daí vocês podem ver como que fica nesses locais. Então, primeiro local. Mano, ó que da hora a vista da base do Bruninho, mano. Ô, ficou maneiro. Ó, da base do Delete, a vista é essa. É, eu acho que, na real, o problema é o sol, né? Vamos esperar ficar mais tarde pra ver como que fica. Bom, enquanto o sol não movimenta muito, eu vou gravar pra vocês aqui, ó, na visão normal, pra vocês verem como que tá, mano. Ó, entrada da casa, bonitona. Aquela entradinha customizada que nós fizemos. Ó, entrada da castelinha aqui. Ó, ó. Bom, entrando no castelo aqui, tem a escadinha pro segundo andar, que a gente pode fazer mais escadas depois. E daí é que a gente não decorou ainda, obviamente, né? Mas, chegando aqui, olha o nosso pátio do castelo. A torre aqui, a outra torre aqui. Mano, tá maneiro, tá maneiro. E sabe o bagulho que encaixa bem aqui nesse castelo? Uma fornalha industrial. Bom, vamos dar uma olhada voando aqui pra ver como que fica? Mano, mano, que da hora. Pera aí, gente, seguinte. Vamos entrar com a conta câmera, que a conta câmera é uma conta que fica no espectador pra gente poder fazer time lapse à vontade. Daí, com ela, a gente vai conseguir ver a construção melhor. Mas antes, só caso eu venha algum curioso aqui em casa, vamos deixar ligado. Só pra ver o que dá, só pra rir. Enfim, pera aí, deixa eu entrar com a conta câmera. Pronto, gente. Estamos aqui com a conta câmera. E olha a visão que a gente tem da nossa base, mano. Caraca. Ó, de outros lados. Mano, olha que base louca, mano. Isso que ela nem tá pronta. Eu quero muito fazer construções aqui nessa parte de trás. Eu quero fazer, colocar alguns animais aqui, fazer umas plantações, colocar os aldeões com umas casinhas. Tem muita coisa pra fazer ainda. E é só o começo, mas já tá muito da hora. Ó, o sol já tá no meio dia. Vamos ver como que fica com os shaders. Mano, olha o nosso castelo. Caraca. Mano, olha a nossa forja que da hora também. Ó, de outro ângulo aqui. E a nossa torre do castelo, mano. Que da hora. Enfim, eu não sei por que tá lagando tanto. Vou tentar atualizar os mods que eu uso no Minecraft pra ver se melhora. Mas essa é a nossa nova base. Tá cada vez melhor. Eu tô gostando muito de upgrade nesse projeto. E se você quer ver mais coisas dele, é muito importante que você deixe de gostei. Se inscreva no canal e acompanhe os próximos vídeos. Fechou? Então é isso. Espero que você saiba o vídeo. É nóis. Falou o vídeo. Até o próximo vídeo. E vamos.